Bom dia, eu me chamo Cosme Nascimento, moro em São Paulo, eu fui testemunha de Jeová por 50 anos. Eu nasci nessa maldita seita. Os meus pais foram enganados em 1965. Sou um dos sobreviventes do Armagedon de 1975. Sofri muitas represálias, muitas perseguições. Fui ancião e servo ministerial. E descobri muitas falcatruas quando eu fui ancião. E fui muito perseguido, porque eu sempre cobrava a verdade dos fatos. Saí faz um ano, anunciado que não sou mais testemunha de Jeová. Eu e minha esposa alegam que nós cometemos um pecado grave. E o pecado grave que nós cometemos, amigos, é que a minha filha mais velha, ela teve a segunda filha, a nossa segunda neta, e por ela não ser testemunha de Jeová há muitos anos, a minha esposa foi impedida de cuidar da nossa filha, porque havia feito uma cesariana. E ficou 70 dias dando suporte para essa nossa filha. E eles começaram a nos caçar, porque nós não poderíamos ter convivência com a nossa filha, nem com nossas netas, que tem uma de 3 anos na época, e a recém-nascida. Porque estávamos convivendo com uma pessoa que é desassociada. Agora eu pergunto para vocês, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é tio, você concorda com essa falta de amor? Você concorda no que dizem oito homens sobre a sua vida? Você concorda que oito homens arrogantes e hipócritas, que só rescadam dinheiro em donativos para a obra mundial, que não ajudam ninguém, mandem na sua vida, na sua família? Isso é uma grande realidade o que estou falando. Porque além de sermos desassociados por um pecado grave, ainda mentem que somos apóstatas.